No vídeo de hoje, iremos demonstrar a importância da utilização de métodos de rastreamento do ponto de máxima transferência de potência, conhecido como MPPT, muito utilizado em sistemas solares. Caso seja novo no software e queira aprender mais sobre suas ferramentas, recomendamos que assista a nossa série de primeiros passos para ter a melhor experiência possível com o PSCMU. Aproveite e baixe agora mesmo, através do link que está na descrição deste vídeo, uma versão gratuita do software. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade da Comprove. Muito bem, vamos começar! Sistemas de geração solar fotovoltaicos são dependentes das condições climáticas a quais estão expostos, radiação solar e temperatura do painel. Estas condições são responsáveis pela potência máxima que pode ser gerada pelo painel fotovoltaico, como podemos observar nas imagens em destaque. Essas curvas são fornecidas pelo fabricante e apresentam a potência fornecida pelo painel para diferentes condições de radiação solar e temperatura do painel. É notório que o ponto de máxima potência varia em termos da radiação solar e da temperatura do painel. Geralmente, acobra-se um conversor estático ao painel para controlar a tensão terminal, fazendo com que o mesmo opere sempre no ponto de máxima transferência de potência. Existem diversos métodos descritos na literatura para implementar o algoritmo MPPT. No entanto, os métodos perturba e observa, PIO, e condutância incremental, IC, são os mais utilizados, pois possuem boa eficiência e são de fácil implementação. O algoritmo do PIO trata-se de um método de perturbação e observação, em que é aplicado um pequeno aumento na tensão e verificado a variação da potência. Caso ocorra aumento da potência fornecida pelo painel, o algoritmo segue com perturbações no mesmo sentido. No entanto, caso ocorra decréscimo de potência, na próxima iteração, a perturbação irá acontecer no sentido contrário. Dessa forma, o algoritmo de PIO faz com que a referência fique variando em valores próximos ao ponto de máxima potência. Para que o algoritmo tenha uma boa eficiência, é importante fazer uma escolha adequada para o incremento da perturbação, o ΔV. É importante também que o ΔV não assuma um valor muito pequeno e nem muito grande, garantindo que o algoritmo não demore a encontrar o ponto de máxima potência e não resulte em grandes variações em torno deste ponto. O método de condutância incremental também se trata de um método de perturbação e observação. No entanto, ele utiliza a derivada dos valores de tensão e corrente. Em função dos valores encontrados, o ponto de operação é localizado à esquerda ou à direita do ponto de máxima potência, resultando em um aumento ou diminuição da tensão. Os mesmos cuidados referentes aos incrementos do algoritmo PIO devem ser considerados neste método. Utilizaremos um arranjo fotovoltaico conectado a um conversor DC-DC do tipo Boost, responsável por adequar o nível de tensão nos terminais do painel quando os métodos MPPT forem utilizados. Neste exemplo, iremos simular o comportamento do arranjo diante de três condições, sem controle, método MPPT do tipo PIO e método MPPT do tipo Condutância Incremental. Para isso, foi adicionado um dial e realizada uma lógica para selecionar qual a tensão será utilizada como referência. Caso não saiba trabalhar com componentes do painel de controle, recomendamos que assista ao vídeo que está no card acima. O ajuste do algoritmo PIO e da Condutância Incremental se resume em definir o intervalo de tempo para atualização de cálculo, uma tensão inicial, definida neste caso como 155,2 volts, veremos mais para frente o porquê deste valor, e um incremento de tensão. Como os métodos são similares, ajustamos o incremento do algoritmo de Condutância Incremental diferente do ajuste do Perturbe e Observe, visando identificar diferenças nas respostas. Para cadastro do arranjo, utilizamos os dados de catálogo do painel. e vamos ao passo a passo a passo a passo a passo. Nos restará descobrir apenas o valor de DVDI. Este valor corresponde à inclinação da curva próxima à tensão de circuito aberto, ou seja, através da leitura do gráfico fornecido pelo fabricante, podemos aproximar o valor dessa inclinação. É importante ressaltar que após a entrada dos dados, é necessário clicar em Calcular para que os valores do circuito equivalente sejam atualizados. Após ajustado o comportamento do painel de acordo com os dados de catálogo, faça os ajustes do arranjo. Neste caso, o arranjo é composto por 8 strings em paralelo, com 4 módulos solares em série por string. Ajuste os limites do gráfico para melhor visualização das curvas características. Verifique se as curvas tensão por potência e tensão por corrente fornecidas pelo software são equivalentes às curvas fornecidas pelo fabricante. O conversor DC-DC será controlado externamente pelos pulsos que serão gerados através da comparação do sinal proveniente de um controle proporcional integral e de uma onda dente de serra, com frequência de 5 kHz. O controle PI atua para minimizar o erro entre tensão de referência e tensão medida. No primeiro caso, o sistema opera com o controle para geração dos pulsos ao conversor Boost através de uma tensão de referência constante, igual a 155,2 volts. Essa tensão se refere ao ponto de máxima potência para irradiância de 1000 watts por metro quadrado. Com isso, o painel solar foi submetido a perdas na magnitude da irradiância, o que resulta em alterações na tensão de máxima potência no painel. Na irradiância de 1000 watts por metro quadrado, temos a tensão de máxima potência em 155,2 volts, para 400 watts por metro quadrado, 147,9 volts, e para 200 watts por metro quadrado, 141,5 volts. Como neste caso, a tensão de referência se mantém em 155,2 volts, espera-se que com as diminuições de irradiância, o conjunto solar não forneça mais a máxima potência devido à não alteração da tensão terminal. Simule para avaliar. Diante dos resultados, pode-se observar que, à medida em que a irradiância diminui, a potência extraída do painel deixa de ser a máxima possível. Com isso, vê-se a necessidade da utilização dos métodos MPPT para que, mesmo com a diminuição das irradiâncias, o painel continue a extrair a máxima potência. Para mostrar as diferenças com a utilização dos métodos MPPT, foram simulados os casos 2 e 3, onde se utilizam os métodos PIO e condutância incremental, respectivamente. Observa-se que, há mudanças automáticas da tensão de referência nos dois casos, de forma que o painel passe a extrair a máxima potência em qualquer que seja o ponto de operação. Fica como sugestão trabalhar com outros pontos de irradiância e outros ajustes dos métodos MPPT, de tal forma avaliar a convergência do controle. O sistema modelado neste vídeo se encontra na Biblioteca de Exemplos. Para acessá-la, vá à aba Suporte no grupo Energias Renováveis. Nossa biblioteca está disponível também na versão gratuita do software, cujo link para download se encontra na descrição do vídeo. Obrigado por assistir nosso vídeo. Faça download da versão gratuita e utilize todos os benefícios do PS Simul. Acesse o nosso canal para encontrar mais conteúdos da Comprove. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo.